Peixonalta, Marina e Zico, juntos com tantos amigos Hoje tem mais uma aventura Hoje tem mais uma missão Qual será o mistério? Venha a Pop indicar Pra entender o mistério, todo mundo vai dançar Peixonalta, bate palma, os amigos batem o pé Nós queremos uma pista, a Pop Descomer Peixonalta, Marina e Zico